Parabéns do teu lado, parabéns do teu lado Não tu tá aqui Aqui atrás de mim Aqui atrás de mim Que louco Temos o nosso primeiro alvo Sabe alguém aí logo Porra, mas... Ih, já estão aqui Pô, a cadência desse atrinamento é... É doido, hein? Capturem o objetivo Pô, ninguém tá subindo lá, velho Tomamos a zona de conflito Temos o controle, se mata O inimigo tomou a zona de conflito Fala aí, Vander Tô, 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 beleza? Vem na cara, Dom Eita A gente tá com a zona de conflito Hoje é folguinha então Boa O inimigo tomou a zona de conflito O inimigo tomou a zona de conflito Vante aliado acima começando com a... Aguarde antes de seguir Bom Dizem que deram uma bufada nela, né? Vamos, pra próxima O inimigo tomou a zona de conflito Estamos perdendo o controle Morre no deck Como é que se consegue ela ainda? Eu nem sei se eu tenho Ah, pode crer, acho que eu não tenho Olha aqui Olha aqui o noob Da sopa Subiu Entendi Os caras saíram do jogo, acho Zona de conflito segura Zona de conflito perdida Se prepare, vamos partir Tá aí ainda, Arthur? Zona de conflito contestada Zona de conflito perdida Zona de conflito perdida Zona de conflito perdida Ah, caralho Eu peguei os brothers nascendo Zona de conflito perdida Zona de conflito perdida Zona de conflito perdida Isso, cruzador aliado lançado Tomamos a zona de conflito Copiado, balcão 3-0 a caminho Vante aliado acima começando O inimigo tomou a zona de conflito Beleza, beleza Mal rei, John Eu sou um aliado após Começando a bater Vante inimigo acima Prepare, vamos partir Agar pessoal danificado Vamos, para a próxima Zona de conflito segura Vante aliado acima Começando o barretudo Eu te vivo, irmão Eu te vivo, irmão Trone de radar pessoal pronto para explorar Caralho os moleco nasceram tudo na minha frente Talente Bopeado, balcão 3-0 ao caminho Início cruzador aliado lançado O inimigo está com a zona de conflito Por que não explodiu meu irmão? Só falta... Lito ali errado. Tô na escuta ainda Arthur. Aqui é Falcão 3-0. Radar pessoal... E eu não te escuto velho. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Até achei que tu não tava, mas aí deu mau contato. Fora em. Fora em. Fora em. Zona de conflito contestada. Zona de conflito segura. Agora temos que seguir. Mais um pai. Mais um pai. Próxima zona de conflito, vamos. Caraca, aqui eu preciso jogar uma flash. Não preciso jogar uma flash ali. Inimigo, tá com a... Tá ali, tá ali o safado. Tá ali, tá ali. Só na perna do caboto. 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 Eles estão a meio caminho. Vamos lá. Tô louco. Tô louco. Se prepara, vamos partir. Flante inimigo acima. Zona de conflito segura. Zona de conflito se movendo. Ah, mas que cara chato velho. Mais chato, velho. Porra. 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 Zona de conflito contestada. Tomamos a zona de conflito. Tomamos a zona de conflito. Toma essa cara. Toma essa cara. ouvir como o seu espírito. Na boca. Na boca. Troxão. Troxão. Ah, sério que tu tá aí camperando querido querido. Está aí camperando querido. Toma. Toma. Tomamos a zona de conflito. Pacote de ajuda inimigo a caminho. O time não gosta de um morinho. O inimigo tomou a zona de conf... Ataque de dispersão inimigos, se cumpram! Ah, sobe alguém aí, ah, sobe alguém aí. Palma, nasce morto. Palma, nasce morto. Solte o inimigo acima. Certo, zona de conf... Roubamos a zona de conf... Estão ligados acima, começando o barretueiro. Caralho! Caralho! Que mentira, meu! Que mentira! Que mentira! Que mentira! Fante aliado acima, começando... Fante inimigo acima! Desculpa, vamos lá! O cara é chato, mano! É chato, mano! A zona de conf... Se mover! Ricardo, vou ter que sair, tá? Boa noite! Beleza! Valeu, valeu! Boa noite! Vamos lá, professor! A zona de conf...